O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, solicitou à Procuradoria-Geral da República que se manifestasse sobre um pedido de suspensão das redes sociais do deputado Nicolas Ferreira, APL, após ele fazer comentários ofensivos sobre pessoas transexuais na tribuna da Câmara. A deputada Erika Hilton, APSOL, solicitou a suspensão dos perfis de Nicolas Ferreira em diversas redes sociais, incluindo Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram e YouTube. O prazo para que a PGR se manifeste é de cinco dias. Moraes determinou que a PGR analisasse o pedido apresentado por Erika Hilton e tomasse as medidas cabíveis. Nicolas Ferreira já responde por acusações de conduta transfóbica, racismo e injúria racial no TJMG, a Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por comentários feitos contra a deputada Duda Salaber, a PDT. Em 2020, enquanto ainda eram vereadores em Belo Horizonte, Nicolas teria se referido a Duda Salaber como ele, afirmando que ele é homem e que isso consta em sua certidão, independentemente do que ela acredita ser.